Hoje é um belo dia, onde a Liberty tenta fazer um vídeo e todo mundo quis ajudá-la. Você consegue, Liberty, complementou Luna, e a gente está torcendo por você, complementou Everett também. Eu já arrumei tudo, disse Rubble animadamente, mas Ty Lung não estava muito bem convencido. Ah, tem certeza que quer fazer isso mesmo? Eu não quero que ninguém aqui se machuque, mas como ontem a Luna ficou pelada, eu preciso bater o recorde de frequentar a altura. Ah, tá bom. E aí, Liberty fez zoom. Ah, Liberty, está tudo bem? Ei, Liberty, eu falei para você não cutucar na minha cauda. Mas antes não foi a Everest que fez isso? Everest? Desculpa também. Agora eu quero ver como eu vou conseguir ficar nessa loucura. Uau! Eu sou a filhote do topo do mundo! O que você está fazendo aqui, Everett? Ah, descobri que você pode voar, mas eu também posso. E isso é muito perigoso, complementou Ty Lung. Tudo bem, tenta fazer um destino branco. Opa, eu estou bem na antena. Vou fazer um salto. Uiii! Tchau, Lung! Ainda bem que eu já estou desmanhada, complementou a Luna. Ai, será? Oh, Liberty, que tal se o Rubble tentar arrancar? Pode deixar. O Rubble está posto! Ai! Ops, foi mal, Luna. Tudo bem! E se eu for desse lado afora? Ai, o Ty Lung fica... Gente, vamos parar, por favor. Au! Meus felinos de Talking Tom. É, Perth, para de mexer no hotel. Eu sou um felino e eu tenho que me defender. Desculpa Mas talvez agora já está na hora De arrumar O telhado Porque a chaminé É muito importante Para os próximos Dias que vão ter Natal Hum E eu me toquei Que a gente não teve uma abertura O que aconteceu? É, cada um vai Ficar em uma abertura De 59 minutos Tudo isso Por causa de interesses Imaginários E de outras coisas estúpidas Nossa Tailung, e você Consegue dar uns mais Conselhos pela Pela aparência É, consigo mesmo E Quando que vamos ter mais amigos? Tipo A Love Surprise E o Marshall? Uhum É Eles vão vir daqui a pouquinho Só basta esperar um pouquinho Porque os episódios Não são exibidos Sempre Sempre isso Digo Eu quero mais E aí todo mundo Complementou E quer Que tenha mais aparelhos Daqui pra frente E fim E aí E aí Obrigado.